Se você ainda não inscrito, já se inscreva aí, beleza? A gente está aqui com mais um vídeo King Lex no canal É, gente, mais um vídeo King Lex no canal E um jogo muito top que vocês sabem que é só você clicar na loja E simplesmente usar os códigos aí, clicando na loja, gente Você clica aqui em loja e desce até o final e usa os códigos, beleza? Então, mas antes de usar todos os códigos ativos, todos os códigos funcionando Eu vou te dando uma dica importante, uma dica, né? Super importante, porque vocês vão simplesmente aí ganhar qualquer fruta do jogo É só comentar a hashtag eu e o seu link do Roblox, beleza? E eu vou estar sorteando em um site aleatório aí do Google, beleza? Vou estar sorteando no próximo vídeo King Prince, King Legacy E eu vou revelar todos os códigos, mais novos códigos aí Novos códigos incríveis de King Legacy aí no canal É, o jogo está em decadência, porque não está tendo atualização por enquanto Mas quando eu ter atualização, isso vai ajudar demais, beleza? Então, vai ser simples, vai ser fácil É só usar a hashtag eu e escolher qualquer fruta aqui do jogo, beleza? Qualquer fruta, vocês sabem que o jogo mudou basicamente algumas coisas aí Para vocês conseguirem as frutas, né? É só você clicar em aceitar Na hora que você clicar em comprar, vamos dizer 10 Total, 250, o valor não dá Tipo, ó, tô 19, abri 10 Se eu quiser abrir 10, eu vou conseguir abrir 10, né? Mas, é o seguinte Lembrando, gente Que para vocês ganharem, é mais rápido Vocês devem colocar a hashtag eu e o seu link do Roblox Hashtag eu e o seu link do Roblox Você vai ganhar aí qualquer fruta do jogo Claro, se você tiver a sorte do sorteio Aí, eita, gente Na hora que você chegar e clicar na fruta Simplesmente pegar a fruta aqui, ó Tipo, essa fruta aqui, a fruta escura Não é boa Então, vamos soltar Pronto Eu soltei a fruta, fruta descartada Tem outra fruta aqui Vamos pegar aqui Opa, peguei a outra fruta aqui Cheguei na outra fruta aqui Fruta do amor Vamos soltar também Que não serve Mas você pode escolher qualquer fruta mesmo Qualquer fruta do último Qualquer fruta aí Fruta leopard Muita fruta aí para vocês Então, hashtag eu O seu link do Roblox E agora vamos clicar aqui em loja Vamos descer até o final Resgatar todos os códigos Funcionando perfeitamente Ativamente Do King League Se você quiser mais vídeos Desse jogo incrível Comenta aí nos comentários E já vamos comentar mesmo Hashtag KingPierce King Legacy Olha só, gente Olha só Muita gente ama esse jogo Então, vamos lá Deixar o like Compartilhar Inscrever no canal Ativar o sininho E partiu Códigos E coloca os códigos aqui Tá vendo, ó Esses códigos Você vai clicar Insire código Bem aqui Beleza Então, vamos para os códigos A partir de agora Esse código Eu vou dizer para vocês Para você não clicar em resgatar Porque esse código Owner Meteor Ele vai resetar seu status Tipo, por exemplo Meu status está aqui Level fruta 4300 Saúde 21138 Melen 0 E espada 0 Então, quer dizer o que? Se eu clicar aqui na loja E clicar Owner Meteor Vai resetar meu status Coloca tudo maiúsculo, ó O W N E R Me E T É É O R Tudo só letrando aí para você Owner Meteor Beleza? Vai resetar seu status Mais um código Código bom e interessante De vocês usarem São esse aqui, ó Welcomer Thor King Legacy King Legacy King Legacy Código que vai te dar Necessariamente Muito Mais muito XP aí Duas vezes mais XP Dá para vocês evoluir aí Beleza? Galerinha está querendo me matar Onde? Bota o código Please Fruit Onde colocar o código Foi igual eu Clica na loja Desce até o final E coloca o código aí Welcome King Welcome Thor King Legacy Para vocês aí Para vocês Maiúsculo Tudo maiúsculo aí Para vocês Beleza? Mais um código Vamos só colocar os códigos Que estão funcionando perfeitamente Coloca o código Play King Legacy For 10 gemas Já disse tudo 10 gemas Então Play King Legacy For 10 gemas 10 gemas Aí Para vocês Estarem conseguindo Aí Eu estou com 252 gemas Então Colocou esse código Colocou esse código Você vai ganhar Aí Eu estou com a fruta Leopard Então Play King Legacy For 10 gemas Se eu clicar aqui No meu inventário Está vendo Aqui Lança Polo Katana Tashi blade Lâmina de tubarão Acessórios Materiais Eu tenho aqui Muitas coisas Frutas Eu tenho uma fruta Barreira Amor Sombra Girar Humano Aqui essas frutas Aqui Está vendo São um pouco Comum Tipo essa comum Aqui Essa comum Aqui Eu vou tirar Depois Play King Legacy For 10 gemas Mais um código Mais um código Para vocês Mais um código Funcionando Fre Start Reset Fre Start Reset Já existe tudo Também Esse código Reset Seu status Para vocês Claro Que ele colocar Na fruta Tipo na espada Ou no melem Mesmo Pode estar Resetando Seu status Beleza Então vamos Mais um código Mais um código Para vocês Esse código Update 6 Não está funcionando Mais Update 6 Então vamos lá Tentar mais outro Vamos mais outro código Deixa eu ver Aí ó Esse código Dolce Dolce Wakineg É Meu inglês é sensacionalmente Muito bom Né Dolce A A Wakineg É É Do jeito aí Que está aí Na tela do seu celular Do seu tablet Do seu notebook Do seu pc Do seu computador Aí Do seu Do seu tablet Aí Beleza Dolce Dolce H A Wakineg Beleza Vai te dar 10 Vai te dar 10 É Chavinha aí Para você estar Tentando pegar As melhores Tudo Beleza Mais um código Tomo mais um código Para vocês Vamos lá Coloca mais um código Peudiz 10k Peudiz 10k Vai te dar 10 gemas Então Peudiz Eu acho que é um youtuber Certeza Então siga Arroba Play King Legacy No Twitter X Para dar código Né Que era Twitter Agora é X Eles mudaram Porque aí Ela teve novo dono Então Peudiz 10k Você vai ganhar Simplesmente Vai ganhar Necessariamente 10 gemas Aí Eu estou com 252 gemas Gente É gente Eu cliquei aqui Nenhum código Aqui É 2M Forever É 2M F A V Esse código Vai resetar Seu status Esse código ainda está funcionando Eu achei que não estaria E aí Eu cliquei Resgatar E meu status Resetou Aqui Tá vendo Quer dizer Eu tenho mais um Hayfood Que eu posso resetar Meu status Se eu quiser Aí No jogo Tá vendo Fruta Normal Eu tenho um Hayfood De 1.0.1 E aqui Eu posso resetar Meu status A hora que eu quiser Minha raça É anjo Então quer dizer Se você usar esse código Você vai ganhar Um Reset status Então vai ficar Gravado E salvo Lá Num jogo Aí pra vocês Beleza Mais um código Mais um código Código Último código Pra vocês Esse código Vai te dar 100k de cash 576k de cash Eu tô com 576.79 Quatro 576,9 576,794k De dinheiro E agora Como eu falei Pra vocês Eu vou tentar Evoluir o máximo Que é 1.4400 De level Pra estar Trazendo Muitas novidades Do King Legs King Priest No canal Beleza Então é isso Deixa o like Compartilha Se inscreve no canal Ativa o sininho Pra mais Vídeo top De King Legs King Priest E Valeu Tchau E Tchau 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau.